De Jeff Lemire, O Ninguém Esse mês chegou aqui na Comic Boom, O Ninguém Esse quadrinho que tá saindo pelo Pipoca e Nanquim O Ninguém nunca tinha sido publicado aqui no Brasil anteriormente Mas é um dos primeiros quadrinhos do Jeff Lemire O Ninguém vai contar a história do John Griffin Inicialmente ele chega na cidade de Boca Larga E mais como um forasteiro E a galera meio que se pergunta Quem é esse cara que chegou todo cheio de bandagem E mostra o rosto E quase nunca sai do quarto Em cidade pequena, ninguém nunca fica muito quieto E eles acabam perturbando o John Griffin O suficiente pra ter todo o desenrolar da trama O Ninguém Ele é um roteiro Feito pelo próprio Jeff Lemire Só que é uma adaptação A história original de Homem Invisível Numa cidade pequena É basicamente do H.G. Wells mesmo Ele não nega isso Ele bebe na fonte diretamente a uma releitura Isso é interessante É uma leitura que traz muita coisa atual Traz bastante coisa que No original a gente poderia perder Ou ver de outra forma E ainda assim Se você já leu O Homem Invisível Do Wells Você vai ver que o roteiro e o personagem Eles vão ter suas diferenças O John Griffin aqui Ele vai ter um Ele vai ser um pouco mais sociável Até do que seria O Homem Invisível original Vale chamar a atenção também Pra arte desse quadrinho Achei até às vezes Que a arte do Jeff Lemire Rouba um pouco da cena do roteiro Ela é muito única E pra esse roteiro Ficou perfeito A combinação da arte dele Com o enredo A edição está realmente muito bonita E é um material que não tinha antes Aqui no Brasil Ele não tinha sido publicado antes Então vale muito a pena Pra sua coleção aí O Ninguém E muitos outros quadrinhos Você encontra aqui na Comic Boom Site e loja A loja fica aqui no Tatuapé Pra você de São Paulo Linha vermelha 5 minutos de caminhada do metrô E se você não é de São Paulo Tem comicboom.com.br Onde você pode encontrar A maioria dos quadrinhos Incluindo esse Vale lembrar Que comprando acima de 200 reais No site Você não paga o frete E a minha boca apareceu Curte esse vídeo Comenta Se inscreve aí no canal Pra ficar ligado No que está saindo por aqui Bom, te vejo por aí